Ó pessoal, o motorzinho quente provavelmente vai pegar na primeira, hein? Vamos aproveitar, ó. Ele pegou, depois de uma hora de carga. A gente vai dar um pulinho, ó, no alto elétrico. Aí eu aproveito pra apresentar um pouquinho da minha cidade, Chavanes, tá bom? Isso aí na frente aí, ó, é a minha... Na frente da minha casa é uma escola, a Escola Manuel Ferreira. Onde... Estudei boa parte da minha... Boa parte dos meus estudos foram feitos aí. Ou melhor, da primeira série aqui, depois a quarta, da terceira à quarta, do Legar Bueno. Da quinta até a sétima série aqui. Depois Ernesto Fonseca, até terminar o coletivo.